Direto da KevTech pra você que precisa de um microcomputador. E o Júlio caprichou, gente. Ele fez assim, ó, pacote, máquina só, se você quiser escolhe a configuração na hora também. A primeira pra quando, Júlio? Pra 60 dias. Você vai fazer em 24 vezes com a primeira parcela pra 60 dias. Um Duron como esse aqui, como é que tá? Ele tá um Duron 750 com HD de 20, 128, CD-ROM 56, monitor de 15 polegadas da LG. O preço disso aí é 1.389 ou 0 mais 24 de 93.21. Primeira pra 60 dias e tem mais, tem presente pra você aqui, tá? Ganha o Big Box também com 28 programas, certo? Exatamente, isso aí é totalmente gratuito pra você. Basta comprar qualquer máquina. Exatamente. Se você quiser o pacotão, o Duron na mesma configuração que a gente falou, mais a impressora Epson, mais o scanner e mais o estabilizador. Mais o estabilizador. O preço do pacote é 1.869, 0 mais 24, 125.20 e vai o Big Box de Bind também pra você. Olha aí, presente é o Big Box, tá? Então corre pra lá que tem mais um micro ali que eu quero te passar o preço também. Esse aí é um Pentium 3. Pentium 3 de 1GB com 128, HD de 20, CD-ROM 56, monitor de 15 polegadas da LG, gabinete ATX. O preço desse pacote é 1.689 ou 0 mais 24 de 113.20. Se quiser levar na hora, pode parar o carro aí, levar na hora. Pode vir, a gente que você vai levar na hora. Sério, a pronta entrega, ele entrega na Grande São Paulo também, assistência técnica, né? Em São Paulo e na Grande São Paulo, tem aí, ó, produtos originais pra vocês, que você quer? Aqui na Kevitec tem a primeira pra 60 dias no endereço? Padre Estevão Pernetti, 161, no telefone 61980058. 58, pode.